Olá, Enzos e Valentinas, Miguel e Elenas, como estamos? Você sabe que eu amo uma fofoquinha do pop, né? E eu tenho uma aqui muito boa. Ela é como se fosse o zíper que desce o pijaminha de ovelha que a loba Taylor Swift veste há tantos anos perante o público. Foi com um álbum novo da Billie Eilish, o Hit Me Hard and Soft que eu captei uma conversa ali sobre a Taylor Swift que eu achei um tanto quanto estranha. Porque se um artista faz sucesso, ela tenta boicotar esse sucesso tentando voltar pra si esses holofotes. E isso, ela faz as custas do dinheiro dos fãs. Ela se diz relevante porque ela tem fã pra bancar isso. O negócio é que até os fãs da loirinha estão se cansando nessas diversas pataquadas que ela vem lançando. Porque ela lança assim... Ah, eu vou lançar 10 mil capas do meu álbum. E é isso aí, é o mesmo álbum, só tem a capa diferente. Muita gente dizendo que é jogo sujo. Muita gente dizendo que ela tá jogando apenas o jogo da indústria. Eu te convido a entender essa história aqui comigo. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. Seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Que sou o arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionado. Gente, já falamos muito aqui da Taylor Swift. Eu e minha amiga Fernanda. Que até caiu no Twitter, né? Nossa, achei tão ruim. Tão ruim. E assim, se a Taylor Swift fica sabendo que um artista tá pra entrar nos charts da Billboard. Ela corre pra inventar um lançamento. Basicamente, essa é a fórmula dela pra se manter nos charts. Aí vem o quê? Uma edição limitada. Com um verso a mais de uma música. Não. Ela lançando um álbum, gente. Físico com uma música. Moaná. O que quer que seja, ela tá lançando. Por quê? Isso contabiliza, né? Lá nos charts que eu vou explicar direitinho. O que tem chamado a atenção é que ela tem feito isso repetidamente. Como se ninguém pudesse fazer sucesso se não ela. Se por um lado a gente tem um artista que faz sucesso organicamente. Porque é bom, fez um bom trabalho. E do outro lado temos uma artista que pra se manter relevante. Precisa pedir esmola pros fãs. Pra manter esse título de carreira bem sucedida, indústria, etc e tal. Tem coisa estranha por aí, não tem não. Será que aquelas crianças que não dividem o brinquedo? Eu acho igual. Só pra você entender como funcionam os charts. Por exemplo, o Hot 100 da Billboard. É um ranking com as 100 músicas mais populares independente do gênero. E ele é publicado semanalmente pela Billboard. Praticamente um termômetro musical. Tá aí, ó. Há muito tempo. Pra entrar nesse ranking, eles fazem uma média de 3 informações diferentes. 3 dados. Reproduções de streaming. Vendas digitais. E audiência de rádio. Uma peculiaridade desse gráfico. É que o rádio é contabilizado em uma programação de 7 dias diferentes. Das vendas e transmissões. Esse dado é baseado apenas nos números da rádio. O que a Taylor Swift faz é. Pra manipular essa média. Pra conseguir mais pontos. E assim entrar nos charts. Ela pesa mais na venda de mídia. E por muito menos. A Nicki Minaj já disse que queria dar um murro na cara do Travis Scott. Que na época fez promoção de camiseta e ingresso do show. Junto com o álbum que ele estava vendendo. Só que o ingresso que ele oferecia. Era de um show que não estava nem marcado ainda pra acontecer. Entende como esse jogo é sujo. Eu já tive um número 2 álbum. E eu nunca me importava. É só que quando você tem um número 2 álbum para alguém que está vendendo shirts e merch. E vendendo passos para um tour que não é ainda anunciado. É só que você está sendo errada. É só que alguém está jogando um jogo. E você está jogando um jogo. E você está jogando um jogo. E você está jogando um jogo. Em 2017. Katy Perry lançava Witness. Seu quarto álbum. Depois de quase 2 anos de hiato. A bicha estava muda. Aí ela teve o seu grande comeback. O momento dela de brilhar. Sabe? Nesse mesmo dia. Taylor Swift voltou com todo o seu catálogo. Para as plataformas de streaming. Depois de 3 anos de boicote. Que ela mesmo encabeçou. Porque ela decidiu que suas músicas não estariam disponíveis. Enquanto as plataformas não remunerassem ela da forma devida. Como não dava para ela levantar essa bandeira sozinha. Ela quis dizer que esse movimento era por todos os artistas. Que a música é uma arte. Todo mundo precisa ser remunerado por isso. Sem se contar que por ela ter tirado as mídias dela. Das plataformas de streaming. Isso impulsionou a venda do álbum dela. Que inclusive foram mais de 10 milhões de cópias vendidas pelo mundo. Coincidência. Ela faz essa grande manobra. De voltar depois de 3 anos. Sem postar nada nos streamings. Ela voltar com as músicas. No mesmo dia que a Katy Perry solta um álbum. Depois de 2 anos de hiato. Coincidência. Talvez. Se elas não tivessem brigado antes. Por causa da acusação de que Katy Perry teria roubado dançarinos da turnê de Taylor Swift. Além delas terem um ex-namorado em comum. Que é o John Mayer. E também terem trocado indiretas em suas músicas. E Katy Perry não foi a única vítima. Tanto que em 2019 temos Lil Nas X como o novo alvo de Taylor Swift. Na época ele lançava Old Town Road. Que inclusive é o recorde de segunda música com maior certificação da história pela R.I.A.A. E atingindo 16 vezes o status de platina nos Estados Unidos. O que significa que ele acumulou 16 milhões de unidades vendidas. No mundo todo foram 18 milhões de cópias. Tornando esse um dos singles mais vendidos de todos os tempos. Gigante né? Pois é. Sabe quem tentou tirar esse brilho do Lil Nas? A Taylor Swift. Nessa época ela tava lançando Me. I, I, I. Em colaboração com o Brandon Urie. E o single do sétimo álbum Lover. Que na época ainda não tinha o seu nome revelado. Porém, diferente do que ela estava esperando. A música fez sua estreia no centésimo lugar da parada. Da Billboard. As previsões indicavam que Me subiria muitas posições na segunda semana. Por causa das reproduções de streaming. Além do clipe no YouTube que crescia um monte as visualizações. Mas nenhum desses fatores foi suficiente pra desbancar o Lil Nas X. Nem o fato dela ter feito promoção. É o rapa de um dólar pelo single. Não foi suficiente pra desbancar o Lil Nas. E Me foi o primeiro single da Taylor Swift a não estrear no número 1. Desde We Are Never Getting Back Together. De 2012. Pois bem. 2021. Olivia Rodrigo lança o seu primeiro álbum. Que teve um sucesso estrondoso. E do mais absoluto nada. Até aí tudo bem. Eis que uma semana depois. A Taylor Swift decidiu que era um bom momento. Pra lançar novas edições em vinil. E em formato digital. De um álbum que ela tinha lançado fazia 6 meses. 6 meses atrás. A mulher decidiu reviver um álbum assim do nada. E olha que a Olivia Rodrigo era fã da Taylor Swift. Hoje em dia... Ai, será que eu trago essa história aqui pro canal? Pensando. 2022. A próxima vítima... Rihanna. Gente. A memalha e malha lança a música. Na hora que lança a Taylor Swift quer derrubar o brilho da Rihanna. Ai, fã. Se coloca no seu lugar, né? A Rihanna tinha acabado de lançar uma música. Que assim... Fazia anos que a gente não ouvia coisa nova da Rihanna. É uma música boa. E eu acho muito triste. Mas... Foi trilha sonora de Pantera Negra. E acumulou 8 milhões de streams em seu primeiro dia. E era uma forte candidata ao primeiro lugar dos charts. Enquanto que o Drake lançava um álbum em colaboração com o 21 Savage. E quebrou recordes com esse álbum em conjunto. Adivinha o que a Taylor Swift fez? Viu que esses artistas alcançaram bons números. E aí ligou na hora para os seus produtores. Para lançar de uma só vez 8 remixes em um único mês. Para tentar competir com os dois que chegaram frescos nos charts. Em 2022 a Taylor Swift não descansou, né? Porque a Cisa tinha lançado seu segundo álbum. E em meados de janeiro a previsão é que ela permaneceria em primeiro lugar. Nos charts pela quarta semana consecutiva. E a loirinha resolveu lançar 4 novas versões digitais de seu álbum. Que tinha sido lançado há 3 meses. E o preço? 5 dólares. Para tentar fazer número, né? E tentar subir nos charts. Foi suficiente? Então, mesmo assim. A Cisa conquistou a sua quarta semana consecutiva no topo da Billboard. Ai, Cisa, que orgulho. Aí chegamos em 2024. A Sabrina Carpenter, que inclusive abriu shows a Taylor Swift. Não foi poupada da loirinha, tá? A Sabrina teria sua estreia em primeiro lugar nos charts. Disputando com Fortnite de Taylor Swift e Post Malone. Eis que ela lança o single em CD por 1,99. Para abarrar a subida de Sabrina Carpenter. E não adiantou. That's my expression. Ai, gente. E era antes do aniversário da Sabrina, sabe? Ela merecia esse presente. Olha, a loirinha com a mente do palhaço. Essa sim eu gosto. Tá aí, ó. Há muito tempo. Há muito tempo na indústria. Ela não nasceu ontem. É desde lá da Disney. E o Fefo, inclusive, fez um vídeo muito bom sobre a Sabrina Carpenter. Vai lá assistir. Beijo, amigo. Também em 2024. Que percebeu que foi uma linha do tempo. Pois bem. Um mês depois da Taylor, lançaram um álbum de 31 faixas. Com 19 versões de vinil. Gente. Quem tem paciência para acompanhar esse tanto de coisa. A Billie Eilish retorna com seu terceiro álbum. Todo produzido, ecologicamente correto. Porque ela criticou que a indústria... A indústria, ela pega e faz um monte de lançamento. Poluindo o meio ambiente. Fala assim, gente. Vocês sabem o quão poluente é produzir um vinil? E tem artista aí fazendo caralhadas e caralhadas de vinil? Sem se preocupar com o meio ambiente? Eu vou fazer diferente. O meu álbum vai ser ecologicamente correto. Man. Porque ela só bota um man no final, né? E como se não fosse suficiente. 31 faixas com 19 versões de vinil. A Taylor Swift foi lá e lançou 3 novas versões digitais. Do seu álbum mais recente. Ai meu Deus. Que desespero, né? Que desespero. O que a Billie Eilish fez? Jogou na mesma moeda. Aí eu amei. Porque aí ela foi e lançou mais 3 remixes. E a Taylor lançou mais coisa. Enfim. Ficou lá, ó. Ai eu vou lançar. Ah não, eu vou lançar. Sabe Challengers? Rivais? O filme da Zendeia? Então. Parece uma partida de tênis, ó. Ai não, eu lanço. Ai não, eu vou lançar. E aí a Taylor Swift, né? Às custas dos fãs, literalmente. Foi lá e garantiu seu primeiro lugar na Billboard 200. Como um dos álbuns mais consumidos, comprados, nos Estados Unidos pela sexta semana consecutiva. No final das contas foram 175 mil unidades vendidas da Taylor contra 145 mil da Billie Eilish. Pois é. A branca padrão feminina superou a branca padrão Juninho Play. Muda, Estados Unidos. E diferente das outras vezes que a Taylor Swift tentou sabotar outros artistas do primeiro lugar dos charts. Agora a gente teve briga entre os fãs. Fãs de Taylor Swift versus fãs de Billie Eilish. Teve gente comparando as composições da Taylor Swift com a da Billie, aos 22 anos. Porque a da Billie é assim. Gente, eu gostei dessa música. E eu nem sou muito assim com a Billie Eilish. O que usaram de exemplo aqui da Taylor Swift parece música de conto de princesa, sabe? E os Swift ainda tiveram a pachorra de ir lá comentar emoji de cobrinha no Instagram da Billie Eilish. Gente, carteira de trabalho. Tá faltando? Por um monte de possíveis indiretas de Billie Eilish pra Taylor Swift. Porque assim, a Billie Eilish também, ela não foi inocente. Mas ela não tava errada. Porque ela falou sobre artista que faz show de 3 horas. Isso pra mim é coisa de maluco. I'm not doing a 3 hour show. That's literally psychotic. Nobody wants that. You guys don't want that. I don't want that. You know what I'm saying? I don't even want that as a fan. My favorite artist in the world. I'm not trying to hear them for 3 hours. You know what I mean? It's far too long. Também criticou o negócio que eu falei das versões alternativas de álbuns. Sendo que isso contribui para a poluição do meio ambiente. Porque justamente produzir vinil, gente, é puro petróleo, praticamente. Sem se contar que a Billie Eilish também chamou pro palco pra cantar junto com ela pessoas que falaram mal da Taylor Swift. A Billie Eilish, ela deu pra Taylor Swift a lã da fantasia de ovelha vitimizada que ela usa há tanto tempo. E eu acho que a opinião da Billie Eilish sobre a Taylor foi essa aqui, ó. Lula comenta sobre a Taylor Swift. Que bacana, parabéns pra ela, né? E muito dinheiro também, com certeza. Atenção, porque tem notícias aqui fresquinhas. Temos a gratificação dos charts com o Charlie XCX. Que inclusive não só foi copiada pela Camila Cabello, como também está sendo prejudicada por Taylor Swift. Gente, vamos deixar a Charlie brilhar? É outra que tá aí, ó, há muito tempo. Isso porque Charlie XCX estava com a expectativa de lançar o seu segundo primeiro lugar com o álbum Brat. E aí, o que a Taylor Swift fez? Foi lá e disponibilizou seis versões digitais desse álbum dela aí na loja do Reino Unido. Essas versões já estavam disponíveis para os fãs dos Estados Unidos. E agora, assim, do nada, chegaram no Reino Unido com bônus de músicas ao vivo da turnê de eras. E Voice Memos, que é uns áudios lá de música desse álbum. Foi só eu ouvir da Charlie que ia pegar o primeiro lugar. Provavelmente, essas não foram as únicas vezes que Taylor Swift tentou sabotar outras pessoas para manter sua posição nos charts com manobras de lançamentos arranjados e impedir outros artistas mais talentosos de terem seu sucesso orgânico. Porque, né, ela tá financiando. Gente, será que os fãs vão continuar mesmo bancando? Na parte que eu captei essa conversa, eu vi gente falando assim Nossa, mas eu paguei para ter uma frase diferente? Eu não sei se você percebeu, mas a maioria das tretas da Taylor Swift que eu falei aqui é justamente contra mulheres. E no final das contas, eu só consigo pensar que para a Taylor Swift, tudo se resume a dinheiro. Sendo que ela vem com esse discurso de mulheres apoiando mulheres. E assim, gente, para que dinheiro? Mais dinheiro ainda? Essa mulher é rica. É a que mais polui com o jatinho dela. É a que também contribui bastante para a poluição com esse tanto de vinil que ela lança. É a que vem para o Brasil e presta condolências porcas para as inúmeras vítimas do calor que passaram por isso por causa de um show dela e ela se eximindo da responsabilidade. Porque tadinha, né? Vai ficar pobre arrancando esse tanto de dinheiro dos fãs. Aí eu me pergunto, será que é ganância? Será que é insegurança? Será que é vaidade para manter só lá em primeiro lugar? Em primeiro lugar? Gente, não sei, não sei. Mas eu queria saber de você qual é a sua opinião sobre isso. E no mais, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros que apoiam este canal. E te espero no próximo vídeo, neném. Tchau. 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 Obrigado.